Anjo Bom Amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo, te amando, até sempre Coração quer te encontrar Vem Que nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa o que passou O que passou, passou Então vem Ela vem de muitos sucessos seguidos Vem Saudinha, leite Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra me acalmar Até quando te querendo, te amando Meu coração veio aqui só pra te encontrar Então vem Então vem Que nos seus braços qualquer coisa é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é pouco tempo com você Com você Eu não vou saber me acostumar Sem sua mão pra me acalmar Sem seu olhar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa Já não importa o que passou O que passou, passou Então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Vem E nos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Obrigado.